Hoje eu vou andar de skate, olha que legal, a última vez que eu andei aqui nessa pista, eu zoei o cotovelo. Estamos de volta, e aquele tio ali está muito feliz. Vamos nos quatro, ganhamos até o telefone dele, vamos ligar para ele. Se vocês quiserem contratar ele aqui, ó. Maravilhoso, já começamos bem o dia. Essa lua cheia em câncer, eu quero que ela se foda, porque ela não vai atingir a gente. Olha quem chegou, velho, se tivesse combinado não tinha dado certo. Me calo pela rua aí, ó. O que está acontecendo? Nem sei o que está acontecendo, mano. Como assim? Você não sabe o que está acontecendo? Me conta os seus problemas, vai. Conta para eles. Conta para eles. Solta, vai. Você não está sabendo montar essa skate? Mais ou menos. A Sky te ajuda, espera aí. Vai lá Sky. Mostra para ele que você sabe. Mostra. Eu sabia, vai. Pega. Sky, você pode desmonopolizar o skate aqui para eu ir andar? Já que você está aí só pensando na sua vida. Muito obrigada, tá? Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tendo filho? Backside, frontside, Sexnitch? sem dormir sem dormir sem depilar o sovaco sem depilar o sovaco é que eu falo era que é trancem sovaco, sou empoderada, cabelo no sovaco mas agora eu descobri por isso que tava fedida o pelo não dá fedor, eu acho que o pelo dá fedor, o pelo absorve a... mas o pelo dá fedor, ele tinha uns 300 quilos eu acho e aí eles iam pro Ralph e socava dando batida, batida, batida depois de um ano a gente não percebeu, porque todo dia tava junto com o cara mano, depois ele virou eu assim, ó, magro, magro, magro só, sem andar bem, nem fazer manobras, só adotando o sovaco não acredita pra você que quer perder um peso aí a coisa que mais tem na pista de skate é o que? pessoa louca, pendelha, chata pra caralho, criança chata eu sou uma criança chata até hoje, por isso que não é nosso palácio ó, cigarrinho e celular andar de skate é sacanagem, né? isso é estilo cigarrinho numa mão, celular na outra, bermuda cortada, a pança prominente olha a cor do dedo, dedo preto, faz pra ele assim, ó, nananinanão fala pra ele, filha, nananinão, para de me fumar, nananinão nananinão, sei ai, 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 ai e aí e aí e dá essa energia, pelo amor de Deus e aí tá vendo? fica achando que saímos que... tchau, o que se fala, se inscreve aí, tá boa força, não aguento mais, vamos com e aí e aí e aí e aí